É o brilho do seu olhar que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa febre de amar Faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal É o brilho do seu olhar que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa febre de amar Faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal Que me deram menos uma vez poder te abraçar e te beijar Bem pertinho desvendar o brilho desse olhar Que ilumina minha vida triste, vida sem você Não sou ninguém, vem cá me dá, me dá você meu bem O que ando tão sozinho, precisando de carinho Juro por Deus, jamais amei assim É desejo demais, vem pra ser minha paz Abre o seu coração, vem pra mim É o brilho do seu olhar que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa febre de amar Faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal É o brilho do seu olhar que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa febre de amar Faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal Faz o bem, faz o bem, faz o bem, faz o bem